E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu tô trazendo aqui o 10D Sandalone, uma novidade aí da última atualização que acrescentaram aí no caminhão, né? A carroceria. Olha que massa. E o melhor ainda, galera, é que dá pra carregar os player. Olha aqui, só chega aqui no fundo. Olha isso. Eu acho que dá pra carregar até 12 pessoas, não sei o certo, né? Mas só essa novidade aí já tá super bom, galera. Porque antes era só dois aí na gabine, o motorista e o carona. E agora tá melhor ainda aí essa novidade. Olha só. Que massa, hein, galera? Agora vão dar aí pra carregar aí, hein, galera? Aqui a porta. Tá abrindo tudo normal, o motor. E pra entrar aqui, ó, pra subir aqui na carroceria. Só chega ali e já deu. Então, galera, o vídeo foi curto. Só foi pra mostrar aí essa novidade aí da atualização desse. Deixa seu comentário aí, sua avaliação. Se puder, assina o canal aí. Vai ajudar pra caramba. Compartilha aí nas redes sociais. E muito obrigado por assistir mais uma vez. E até mais. E aí spoira aí...